O Mindelense também só tem vitórias. A equipe encarnada despachou o Salamança com 3 a 0. Mimicha, que tinha feito um hat-trick na primeira jornada, voltou a marcar. Mindelense e Salamança mediram forças em encontro da segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol, com o Salamança a dar o primeiro sinal de frigo. Abaliza a guarda de Ken, ele que é a grande novidade na lista de 26 convocados, da bobista para o Campeonato Africano das Nações Africanas a ser disputado nos Camarões. E aos 34 minutos, com maior domínio de jogo, os encarnados chegaram à vantagem. Passa de Guga para Mimicha, o marcador de plantão do Mindelense neste campeonato, a fazer 1 a 0 e 4 na conta pessoal. Dois minutos depois, grande oportunidade para Toito Salamança, lançado por Mimicha, o número 20 do Mindelense numa boa jogada individual, a não conseguir concretizar da melhor forma a jogada, defesa de Toito a evitar o 2 a 0. A equipa de Salamança reagiu ao golo livre direto para as mãos de Ken, sem nenhum perigo à baliza do Mindelense. E ainda antes do intervalo, lança de contra-ataque direto dos campeões nacionais, com esta boa jogada de combinação com o Mimicha a lançar Tchukin, que tira Tol da frente para assistir Métia, que faz o 2 a 0. Aos 60 minutos, grande oportunidade para a equipa do Salamança, com Ken de fora da área a derrubar Djeri, mas Elvi Ramos a deixar seguir o lance que terminou com grande intervenção do central, aí a evitar o golo do Salamança. Concluída a jogada, Elvi Ramos deu ordens de expulsão a Ken aos 60 minutos. Contrariedade para a equipa de Rui Alberto, que não teve a opção de mexer na equipa, para a entrada de Vosinha. Seis minutos depois, defesa incompleta do irmão do guarda-redes da seleção nacional, com aí a faliar o corte e Nyon a não conseguir aproveitar esta oferta da melhor forma. Apesar da expulsão do homem do Mindelense, o decorrer do jogo dava impressão de quem jogava com menos homens, em 0 o Salamança, a concluir mais uma vitória aos 78 minutos. Facilidades na defensiva do Salamança, comete a assistir Toy de Salamança para o 3 a 0, e que regressa aos golos após grande prestação no torneio de abertura, que terminou com 5 golos. No fim, vitória do Mindelense por 3 a 0. E aí E aí E aí Obrigado.